Olha só o que aconteceu em Marialva na quinta-feira passada, um jovem foi baleado, ele teve ferimentos na perna, abdômen e também no rosto, esse rapaz foi levado ao hospital metropolitano em Sarandi, não resistiu aos ferimentos e morreu. No sábado, durante o velório, o autor dos disparos apareceu por lá, mas como? Olha só, parentes do morto e amigos reconheceram o cara andando na rua e teriam pego ele e a força o levado até o velório e na sequência bateram muito nele, o espancaram. Ele foi levado depois algemado para o hospital universitário devido aos politraumatismos que ele sofreu. Inclusive a nossa equipe apurou que a ambulância teve que ser escoltada pela polícia porque os parentes queriam continuar batendo no rapaz, que era apontado por eles como sendo o autor dos disparos que resultou na morte desse jovem lá da cidade de Marialva. Que coisa, hein gente? Uma história de vingança e de tentativa de justiça com as próprias mãos. Agora, a polícia investiga para descobrir quem são os agressores. Que situação, hein? Olha aí o momento em que o rapaz seria o autor, ele é acusado pelos parentes e amigos de ser o autor desse homicídio. Esse é o momento em que ele é encaminhado ali às pressas com politraumatismos ao hospital.